Sete hábitos alimentares que vão derrubar a sua ereção. Sete alimentos que vão acabar com a sua rigidez peniana. E se você tá fazendo um deles, por favor, a partir desse vídeo você vai parar de fazer. Fica comigo até o final pra você entender quais são os sete tipos de alimentos que vão acabar com a sua vida sexual. Vamos lá pro vídeo. Meu nome é Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, trabalho muito na área de uro-oncologia, estivo-robótica e andrologia. Se você quer marcar uma consulta ou avaliação comigo, link aqui na descrição e QR Code na tela. Você que me acompanha sabe, você que tá chegando aqui a primeira vez, você vai descobrir agora que a sua função sexual, a sua ereção, a sua rigidez peniana tá intimamente relacionada à sua saúde cardiovascular. Você precisa tá bem do ponto de vista cardiovascular, com seus vasos sanguíneos funcionando bem pra chegar bastante sangue no seu pênis na hora da ereção, pra você ter uma ereção de qualidade e durabilidade ideal pra sua função sexual, pra sua vida sexual ser o mais saudável possível. E a gente não vai fugir daquele famoso jargão. Você é o que você come. Então é muito difícil você desassociar a sua função erétil com a sua saúde de uma forma geral. Se você pratica ou não exercício físico, se você é ou não obeso, se você tem alimentação saudável ou não. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que começar pela alimentação, que é o mais fácil. Não que seja o mais fácil, mas é o que você não precisa de fazer nenhuma intervenção. Basta você querer que você muda aí seus hábitos alimentares. Então eu vou te falar os sete hábitos, os sete alimentos que estão prejudicando a sua ereção. O primeiro deles são os alimentos ultraprocessados, que basicamente são aqueles alimentos que você vai encontrar nos salgadinhos, alimentos conservados, biscoitos. Aqueles alimentos que o cara põe naquela pacote lá, você congela, tem validade de um ano. Aquele negócio ali. Esses alimentos ultraprocessados são ricos em gordura trans, são ricos em açúcar refinado e conservantes. A gente tem alguns estudos que esses alimentos ultraprocessados, os salgadinhos, por exemplo, eles têm íntima relação com o desenvolvimento de dislipidemia, que é o descontrole do colesterol, do LDL, do HDL, de hipertensão. Muitas vezes eles são ricos em sódio, conservam aquele alimento. E também de diabetes, por conta do açúcar refinado em vários desses alimentos. Ao você desenvolver essas doenças, obviamente você vai ter microlesões vasculares, formação de placa de ateroma e piora da sua função erétil, porque a artéria cavernosa começa a entupir, a microvasculação do pênis começa a sofrer e você começa a desenvolver a disfunção erétil. Segundo alimento, as carnes processadas, eu estou falando de salsicha, presunto, bacon, esses alimentos são ricos em gordura trans e ricos em sódio. Ao fazer isso, em aumentar a gordura trans e aumentar o sódio, ele aumenta a incidência de hipertensão arterial sistêmica e até de dislipidemia também, mais uma vez contribuindo para que você piore a sua saúde cardiovascular, para que você propicie a formação de uma placa de ateroma e piora a chegada de sangue no seu pênis. Terceiro tipo de alimento, as frituras e o óleo vegetal. Esses alimentos, pessoal, eles são ricos em gordura trans também. A gordura trans, ele tem a famosa função no seu corpo, o famoso prejuízo que ele te causa, que é aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, e diminuir o HDL, que é o colesterol bom. O LDL é a lipoproteína de baixa densidade, que a sigla está em inglês, é Low Density Lipoprotein. Então esse LDL, o que ele faz? Ele é de baixa densidade, então ele se deposita no seu vaso sanguíneo e é ele que forma a placa de ateroma e entope seu vaso. Lembrando que a aterosclerose, que é esse processo, ele é um processo sistêmico, não acontece só no seu pênis, nem só no seu coração, acontece no seu corpo todo. Então a doença aterosclerótica, que é intimamente relacionada ao LDL, acontece no seu corpo todo. Então o cara que desenvolve uma disfunção erétil, ele provavelmente está com outras partes do corpo, outras artérias entupindo, e ele precisa ser olhado de forma mais sistêmica. Já o HDL é uma lipoproteína de alta densidade, High Density Lipoprotein. Essa é a HDL, ele limpa os vasos sanguíneos. Então é importante que você tenha um nível de HDL adequado, acima de 40. Você consegue isso através de exercício físico e através de consumo de gordura insaturada. Presente no abacate, no azeite, nozes, castanha. Quarto hábito alimentar, consumo de refrigerante e bebidas açucaradas. Então refrigerante, suco de laranja, você mete aquele açúcar ali, aquele açúcar refinado no cafezinho. Então essas bebidas, elas são ricas em carboidratos, em açúcar, e portanto vão propiciar desenvolvimento de resistência insulínica, diabetes e obesidade. Ao desenvolver obesidade e diabetes, você também prejudica a sua saúde cardiovascular. Tem trabalhos americanos bem sedimentados que mostraram relação de causalidade, relação de incidência em aumento de consumo de refrigerante e disfunção erétil. Quinto hábito alimentar, fast food e alimentos enlatados. Esses alimentos são ricos em sódio, e o sódio em excesso no seu sangue aumenta a pressão arterial. Então aumenta a chance de você desenvolver uma hipertensão arterial, que é uma das principais causas de lesão vascular e início do processo de aterosclerose, que pode começar com tabagismo, por exemplo, com diabetes e com a própria pressão alta também. Aumento do consumo de álcool. Então cuidado, pessoal. Cuidado com aquele etnismo social diário. Então cuidado com aquilo que você bebe não só socialmente todo dia. Então o álcool, pessoal, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então ele diminui a ação do seu sistema nervoso central, ele diminui a sua capacidade de raciocínio, diminui sua libido, e pode também causar problemas ejaculatórios e eventualmente até uma disfunção erétil. E além disso, além do risco inerente do próprio álcool, o álcool ele corta o efeito, ele diminui o efeito dos nossos tratamentos, do tadalafila, do sildenafila, e aumenta e intensifica os efeitos colaterais. Então se você é um cara que já tem dor de cabeça quando toma um comprimento de tadalafila, se você tomar junto com o álcool, aí mesmo o negócio vai embora. E uma coisa muito negligenciada, ficou um pouco na moda, soja, por exemplo, consumo de soja e tal, isso é muito bom, tem proteína animal e tudo mais. A soja em excesso aumenta demais o nível de substâncias chamadas fitoestrógenos, que são estrógenos de fato, ele aumenta a densidade de estrogênio, o hormônio feminino no seu sangue. Então os fitoestrógenos vão ser convertidos, ou tem ação muito semelhante ao de estrogênio. O estrogênio em excesso pode inibir a produção de LH pela hipófise, e assim diminuindo a produção, o estímulo a sua produção de testosterona. Então o fitoestrógenos é igual ao estrogênio, o estrogênio em excesso inibe a produção hipofisada de LH, e aí depois a produção de testosterona pelo seu testículo, levando a uma queda de libido, disfunção erétil, queda de disposição, isso tudo em função de um alimento quando consumido de forma excessiva. Eu vou linkar aqui com um vídeo que eu falo sobre formas naturais de você aumentar seu pênis. Não deixe de conferir e até o próximo vídeo.